A gente vai girar a nossa reportagem porque o Brasil decidiu levar a discussão sobre o uso das redes sociais para o debate do G20, o bloco das 20 maiores potências mundiais. Lembrando que o Brasil é o atual presidente do grupo. A Priscila Asbeck tem os detalhes ao vivo de Paris para a gente. Priscila, boa noite em Paris, boa tarde, Brasil. Priscila, a gente já teve esse debate várias vezes, justamente pelas medidas que foram adotadas pela comunidade europeia. Você trouxe todos os detalhes. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, inclusive, queria fazer aquele intercâmbio. Você chegou a acompanhar, inclusive, uma das falas dele para levar as práticas da Europa para o Brasil. Seria agora o caminho que o Brasil adotasse algumas dessas práticas no fórum do G20? Oi, Uribe, boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham. Como você disse, então, o Brasil está na presidência do G20 e, sim, quer aproveitar essa oportunidade para trazer a regulamentação das redes sociais para o centro do debate entre essas potências que representam 75% do PIB, 85% do PIB mundial, 75% do comércio no mundo e representam também dois terços da população mundial. Segundo a apuração da nossa analista, Basília Rodrigues, o Brasil, então, vai levar esse tema como uma discussão central do G20. Já há uma agenda prevista entre janeiro e setembro de diversas reuniões sobre o tema e essa agenda inclui tópicos como a responsabilidade das redes sociais, o modelo de negócio das plataformas, o combate ao discurso de ódio, a desinformação e também há uma preocupação muito grande com a inteligência artificial. Como você disse, Uribe, essa é uma discussão também que envolve política, inclusive política nacional. Os ataques de 8 de janeiro levaram o Brasil a ter um protagonismo nessa questão. Como você mencionou, no ano passado, em fevereiro, aconteceu, inclusive, uma discussão que foi promovida pela Unesco, que é o braço da ONU para a educação, também para a informação. E nessa discussão houve a participação de Luiz Roberto Barroso, o presidente do STF, que falou sobre essa questão e a importância da regulamentação das redes sociais também no Brasil. E, inclusive, nessa ocasião, o presidente Lula chegou a enviar uma carta à Unesco dizendo que os atentados de Brasília foram o ápice de uma campanha que usou a mentira como munição. Ele também defendeu a regulamentação das redes sociais nessa ocasião e disse que é preciso corrigir distorções de um modelo de negócios que gera lucros, explorando os dados pessoais dos usuários, também falando sobre a responsabilidade das grandes plataformas nessa questão da desinformação. Também o governo, na ocasião, eu conversei com integrantes do governo, que me disseram que existiam duas estratégias previstas. Uma seria fazer uma regulamentação parecida com a que aconteceu aqui na União Europeia, que foi pioneira nessa questão. E uma outra ideia também seria tentar trabalhar para fazer avançar o PL das fake news, o PL 2630, que foi aprovado no Senado e agora aguarda a tramitação na Câmara dos Deputados. Inclusive, o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator das investigações de 8 de janeiro no STF, falou sobre isso, falou sobre o PL das fake news e falou que é preciso neutralizar um dos grandes perigos modernos da democracia, que é a instrumentalização das redes sociais durante as suas falas no 8 de janeiro agora, de 2024, lembrando desses atos de 8 de janeiro. Só para finalizar, Uribe, essa regulamentação aqui na União Europeia, que foi pioneira, ela prevê multas altíssimas para essas grandes plataformas, se elas não se responsabilizarem pela disponibilização de conteúdos falsos, com multas que chegam, inclusive, a 6% do faturamento. Então, uma questão aí que envolve um amplo debate, não só sobre redes sociais e educação, mas também um debate político. Volto com você. Obrigado, Priscilia Asbeck.